Bom, o show, a história começa com... Primeiro eu estava meio relutante, tinha lançado o disco, não sabia se ia fazer show ou não, aí comecei a me animar, primeiro, porque eu já estava com as músicas do disco na mão, eu tocava, porque eu tocava violão nas gravações do disco, em quase todas as músicas. Então eu já estava com ele mais ou menos pronto, a parte das músicas novas. E comecei a procurar, no meu repertório antigo, canções que eu gostasse de tocar, que eu aprendi, algumas eu aprendi a tocar de novo, algumas eu mexi, tem harmonias novas ali e tal. As coisas foram me dando prazer de tocar, eu lembro que eu estava aqui, fui até para passar os dias em Buenos Aires com violão e tal, e procurando as músicas, talvez, menos, não só menos conhecidas, mas as músicas que eu nunca tinha, ou que eu nunca tinha cantado em público, ou que eu não cantava há muito tempo. O repertório tinha que ser inteiramente diferente, para a minha cabeça, tinha que ser inteiramente diferente do repertório do último show, cinco anos antes, então não valiam aquelas músicas, aquelas vinte e tantas, trinta músicas, não valiam. Então tinha que, partindo das dez músicas do disco, juntar mais outras tantas que me dessem prazer, e me deram prazer. Aí também havia a questão de afinidade. Uma música puxava a outra, de repente, sem querer ir para o caminho das músicas de teatro, há todo um encadeamento de músicas feitas para teatro, uma série de músicas cantadas no feminino, talvez porque fossem feitas para teatro também, por isso, personagens femininos no teatro. Foi isso, porque quando, vamos lá, junto ao pessoal, chama a banda, eu já estava mais ou menos com o repertório definido. Mudei uma coisinha ou outra, e à medida que a gente ia ensaiando, também mudamos até as novidades harmônicas, algumas eu trouxe para o ensaio, outras foram sugeridas durante esses ensaios, que levaram mais de um mês, dois meses, talvez. Não lembro mais. E é isso, várias canções ali, nunca tinham sido... Porque eu fiquei um bom tempo sem fazer show, entre 75 e 88, 89. Fiquei uns 13 anos sem fazer show, então tem todo um repertório aí de canções que eram inéditas no palco. Eu nunca tinha cantado no palco. Semana o cają. Tchau, tchau. Fiquei uns 14 anos. O que é isso?